Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TVC agora. Nesta quarta-feira, Três Lagoas registrou mínima de 22 graus e a máxima será de 32 graus. A maior parte do dia será ensolarada com probabilidade mínima de chuva no período da tarde em pontos isolados. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra saber como que tá o tempo aqui em Três Lagoas. Olha só, quem nos acompanha aí pela TVC 13.1 ou pelas nossas lives, pode ver aqui que Três Lagoas tá com o céu parcialmente nublado, né? Nuvens carregadas por aqui. Quem tá transitando aí fora também já pode sentir o calor natural aqui da nossa cidade que já está de volta. Então essas são as imagens de Três Lagoas nesta quarta-feira. E amanhã, quinta-feira, a previsão será bem parecida com a de hoje, viu gente? Não só aqui em Três Lagoas, mas em toda a região da Costa Leste. A maior parte do dia será ensolarado, podendo chover à tarde ou à noite. Então vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, quinta-feira. Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara registram máxima de 35 graus. A maior parte do dia com sol, né? Com sol, calor, podendo aí chover na parte da tarde ou da noite. Vamos saber então a parecida do tabuado. Máxima por lá será de 32 graus. Paranaíba também 32 graus. Inocência, 33 graus. É, o calor tá aumentando aqui em inocência, hein? Então você que tá aí, né? Tá trabalhando, tá transitando em Três Lagoas, vai sair. É bom se precaver e levar aí o guarda-chuva. Isso mesmo, guarda-chuva. Não teria previsão de chuva para hoje, né? Mas tem aquela probabilidade mínima. É assim que fica todos os dias quando a gente acorda aqui, né? Acorda com sol, a tarde tem chuva, acorda com chuva e a tarde tem sol. Mas essa é a previsão do tempo para hoje e amanhã aqui na nossa região. Israel é com você.